Gente, amiga do céu, eu tô feia Sejam todos bem-vindos ao melhor canal de novidades e lançamento das marcas Oi mundo, eu cheguei, oi meu povo, tudo bom? Como vocês são? Se você não for inscrito, já se inscreva, deixa seu like O vídeo de hoje é mais especial porque eu vou fazer uma resenha de um perfume lá da Febo, gente Febo, que é uma das melhores perfumarias que já tem, né gente? Eu não vou falar do Brasil porque a Febo é uma marca, meu amor, que bomba bastante na gringa também, tá? Menina, então é um babado, é um acontecimento, né gente? Porque é perfume, querida, é ó, é perfume, é sabonete, minha filha, você manda de líquido Miga, você vai cada hora em uma coisa que você fica louca Então é isso, ó, manda esse vídeo pra aquela pessoa, ó, se inscreva Manda esse vídeo pra aquela pessoa que é fã de perfume, que é doente pro perfume Sabe aquela pessoa louca que abre e minha filha acha que é filha do presidente dos Estados Unidos? Abre e guarda a roupa, tem tanto perfume que você fala Meu Deus, que que é isso, amiga? Cada dia tá com cheiro diferente Manda pra esse seu amigo esse vídeo que vai amar Gente, vocês gostaram? Eu gostei Gente, ó, vocês tão gostando desse novo formato do canal? Porque assim, geralmente é muito perto de mim, é câmera, geralmente, né? Só que eu falei, não, tem que ser uma coisa babado, babado E eu fiz uma coisa assim, mais longe, eu achei mais chique Porque eu sou assim, tô mostrando mais minha beleza, né? Eu tô sendo mais valorizado E aqui, gente, qual que é a frente aqui, amiga? A frente, não, qual que é a frente? Essa aqui que é a frente, menina louca Mostrando a frente errada Perfumaria Fibo é a nova, gente, nova fórmula Do perfume deles de Alfazema Provincial Querida, gente, Alfazema é algo que cheira pra caramba E eu amo cheiro de Alfazema, é sério, eu sou doente Vamos ver como eles trabalham essa Alfazema aqui Porque assim, meu amor, uma coisa que eu amo é cheiro de Alfazema Pra mim, Alfazema, ele é um babado Alfazema é um acontecimento, amiga, não tem como, não é, amiga? Não tem como, gente, não tem como Mas vamos ver essa Alfazema aqui, né? Porque eu amo É uma coleção Del Colonia Collection Nossa, coleção da Del Colonia Tem coleção Nossa, amiga, manda mais aí pra gente, mulher Pra gente testar os outros, fazer resenha Gente, olha ele aqui Olha essa caixa aqui maravilhosa Aqui no canal, primeiro a gente vai analisar marketing Vamos ver o que tem de produtos de jeito diferente, né? E depois, basicamente, a gente vai testar, tá bom? Mas aqui, a resenha é entre eu, Febo e você junto comigo, tá? Então vamos lá junto, tá? Vamos ver isso aqui junto Perfumaria, Febo, Alfazema Provencial, tá bom? O nome se pronuncia, gente, Febo, tá bom? P-H-E-B-O Estou pronunciando assim Se estiver errado, perdão, querido, mas já foi Nova fórmula Nova fórmula tá escrito aqui embaixo, tá bom? Pra quem está em dúvida, nova fórmula, tá bom? Na maioria das vezes, quando... Ai, nova fórmula é só coisa Nova receita O que que é isso, Reni? Gente, é que alterou alguma coisa da composição Ou adicionou, ou tirou alguma coisa ali, tá? Vamos ver aqui em marketing Por isso que eu gosto de analisar marketing Porque a marca vai falar o que tem O que a gente pode esperar Se a essência é forte Se a essência não é O nível, né? Da essência que é muito importante, tá, gente? Ó, coleção Del Colônia Coleção Tem 200ml Gente, ele é pesado Menina E é uma caça linda, né? Olha Gente, é uma caça Imagina ganhar isso daqui de presente, mulher Eu desmaio, tá? Se eu ganhar uma dessa 6,76 Aí tem FL Não sei Mas é linda essa caixa, né? Olha, é linda Ó, o reflexo que dá no sol Menina, é um babado Essa caixa aqui, mulher Jesus amado Tá um acontecimento essa caixa Vamos ver aqui na lateral Ó, na lateral Tem um babado aqui na lateral Vamos lá Tem um babado aqui Tem uma escrita aqui na lateral Vamos ver o que que tá falando Essa escrita aqui, ó Pirâmide olfativa Nota de topo Aqui já tá falando a intensidade Que vai ser focada ao fazer maqui, tá? Porque muita gente compra perfume Body Splash Que hoje em dia tá bastante em alta Creme hidratante E não vê, gente Não vê os números Da fórmula que tem ali E na verdade Às vezes, gente É Ai Tal creme hidratante Com cheiro de Pêssego Negócio do quê E às vezes a pessoa testa na pele Ai, não tenho Não entregou Só que quando você vê A fórmula é bem pouco grau, tá? Mas vamos ver Porque a Fibo Ela é bastante conhecida Pelo cheiro Aqui em casa A gente usa o sabonete deles, né? Menina É um cheiro, mulher Parece que eu tô defumando no banheiro Uau, 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 uau Porque é um cheiro babado, né? E o vizinho Vem com esse batuque dele E ele vai ver Onde vai parar com esse batuque dele Tá, gente? Desculpa, tá? Porque tá reformando A banha de cima Não sei Eu não sei se A próxima olimpíada Vai ser aqui em cima Do meu apartamento Não sei o que tá acontecendo Minha fecou Tá assim, ó E fica assim, ó Hum Vai ver onde vai enfiar Essa furadeira dele Vai ver Ó Aí tem lavanda Tem alecrim E tem bergemota Notas de corpo Ó Lavandinho, rosa E gerônimo Notas de fundo Cedro, musk E patchouli Não conheço nenhuma dessas Só conheço o alecrim E a lavanda aqui, tá? Mas se a marca tá falando Vamos ver, né, amiga? Vamos ver Olha essa caixa Gente, caixa linda, né? Caixa linda Gente, tá assim Porque eu tirei a embalagem Sabe? Que tira Porque eu achei É bem melhor assim Porque às vezes Por conta do reflexo Porque aqui é luz natural Atrapalha Parte aqui de baixo Agora a gente vai ver Umas verdades aqui Sobre a marca, né, amiga? Vamos ver Umas verdades aqui, ó Ó, vamos lá Aqui, ó Ingredientes Composição Evite calor excessivo Mantenha a embalagem Bem fechada Longe de fogo Mantenha o abrigo da luz Em lugar fresco Mantenha fora do alcance De crianças Querida Que já deu uns oito Tá pra cá todo mundo, né, gente? Ó como a marca tá falando Indústria brasileira Tá bom, gente? Febo.com.br Ai, coloca o site deles aqui www.febo.com.br Tá? E como assim, René? Mas você falou que a marca é gringa Da indústria brasileira Gente, pra quem não sabe Toda marca que é muito internacional Marca, vamos dizer, que é conhecida mundialmente Assim, né? Ela sempre em cada país Tem uma afiliada Que é feita distribuidora Dessa afiliada, tá? Então, ela foi feita Basicamente Foi distribuído Pela distribuidora da Febo Aqui no Brasil, tá, gente? Na verdade, às vezes Tem mais de uma, né? Porque tem marca que só tem uma Gente, olha Menina, eu tô me sentindo Olha como vem embalado Gente Amiga do céu Eu tô feita Olha isso daqui, ó De vidro O que que tem aqui embaixo? Ai, as notas Del Colônia Casa Gramado Febo Rio de Janeiro Nossa, amiga Ai, a deles aqui do Brasil No Rio Olha isso Gente, olha É de vidro Bem transparente Olha É grifado Escrito Febo Aqui, tá vendo? Escrito Febo Jesus amado Minha do céu Tô chocada O cheiro, nossa É um cheiro de alfazema Nossa, eu amo esse cheiro Gente, cheiro de alfazema Me enganha, tá? Ó, a caixa Como que o produto vem Mas é linda essa caixa, né? Caramba, a caixa dessa Não precisa nem de embalagem Não é? Não é? Ou se não Pega uma embalagem transparente Entrega, né, bicha? Melhor coisa Vamos testar esse perfume aqui, né? Que a gente já viu o marketing Tudo que tem Tudo que não tem, né? Mas pelo que tem pra entender A fórmula dele é bem forte Dá que eu tô abrindo a caixa Já tô sentindo isso Que eu nem abri o negócio, amiga Nossa, querida Ai, eu vou colocar assim pra frente Que eu acho mais chique, né? Vamos lá É o homem aqui de cima Que é o perfume da Febo Gente, eu vou bem testar Aqui no meu braço, né? Eu vou nem testar na tampinha Porque quando na tampinha Não funciona, não Tá, querida? Aqui a gente é no braço Deixa eu ver Balançar Balança, cachal Nossa, amiga do céu Isso aqui tá um arraso, viado Gente, nossa Não sei quem é pior O homem com a furadeira, bicha Minas, eu tô indo A fazer, mas aqui minha filha Eita, o santo vai e vem aqui Tá, já Jesus Gente, é um babado E a Febo bem basiquinha Causando Gente, o aroma da alfazema Aqui tá babado Nossa, tá uma alfazema Muito bem trabalhada Mas tem cheiro de lavanda Um pouquinho de fundo Por isso que Ai, por isso que tem, ó Notas de cor Por isso, bicha Por isso Por isso Como é que é Alfazema Provincial Meu amor, gente Nossa, tá babado Nossa, tá babado Ele não tá um doce enjoativo Mas também não tá uma coisa forte Sabe, ruim Jesus amado Febo A senhora tá um luxo A senhora tá um luxo Luxo Luxo, luxo, luxo Luxo, luxo, luxo Com reações e nada Vamos julgar primeiro Market, calma Ai, muita coisa Que eu fico até louca com eles Jesus Marte da Febo Marketing Minha nota, gente Isso daqui é um 10 Não, mas é um 10 Porque eu vou trazer Uma justificativa, meu amor Que é babado Uma coisa que eu sempre falo é Você pode ter o melhor perfume Pode fazer o melhor bolo A melhor comida O melhor gloss O melhor de a gente labial Se você não tiver uma boa marketing Você não vende Hoje O mercado e a indústria Funciona se baseando o quê? Em uma coisa chamada Marketing Marketing É o gancho De todas as empresas Sem uma marketing boa Sem uma divulgação boa Uma empresa não caminha Não anda pra frente Porque como que ela vai vender Um produto Para o consumidor Sem o consumidor saber Da existência dessa marca Sem o consumidor não se interessar Por essa marca Então por isso Eu julgo o quesito marketing Porque eu gosto de ver Como a marketing Quer pegar o público É um perfume Que eu acho maravilhoso É claro que Quando uma pessoa lê Ai, eu vou fazer É um perfume de velho Gente É um cheiro tão bom Vocês não tem noção O cheiro de alfazema Sabe que é Nossa, eu tô encantando até agora O cheiro de alfazema Que tem esse perfume Ele é muito bom Parabéns Para quem desenvolveu ele Mas parabéns realmente Porque a marca está maravilhosa Esse roxo Meu amor Te diferenciou de tudo Do padrão Realmente mesmo Tá bom Quero Deixa o seu like Porque eu quero muito Muito mesmo Testar a coleção Trazer os outros Porque se esse daqui Já tava barco Já os outros Mas eu gostei da marca Gente Achei muito boa Bonita É uma caixa Nossa Impecável Meu amor E gente É maravilhosa Ó O produto Vem super bem embalado Vem aqui Cadê Puxa aqui ó Olha isso Bafo né gente Então gostei Vamos testar agora Menina Esse babado de qualidade Agora vai ser um babado Vai ser uma nota babadeira Que nota Será que eu tô parecendo aqui Gente Olha isso aqui Vídeo, vídeo mesmo Tá Gente Uma blogueira Não vai amar Gente As blogueiras Vai toda amar Tá Agora Depois dessa minha resenha Vai toda as blogueiras amar É Sinceramente Eu gostei muito desse perfume Eu achei ele incrível Mano O cheiro Não é um cheiro injurativo Mas também não é um cheiro Tão forte Mas também não é Ao mesmo tempo Não é um cheiro tão doce Eu acho Que eles pegaram e falaram assim Vamos lançar um perfume Onde a gente consiga Trabalhar Muito bem Esse perfume A essência dele Claro que É febo Então a essência Sempre vai ser um pouquinho forte Óbvio Óbvio Porque não é qualquer marca Né meu amor Mas eu gosto Porque a febo Ela apresenta uma grande Variação de produtos Para o consumidor Para mim gente Nossa Imagina É porque eles lançaram o perfume Eu não sei se eles lançaram Sabonete desse Mas se lançaram Eu também quero testar Aqui Tá A gente testa Porque meu amor O perfume está nota 10 Tá 10 de 10 Realmente vocês merecem Porque parabéns Porque gente Está maravilhoso Maravilhoso Realmente Está um perfume É sério gente Eu realmente gostei Nossa Nossa Jesus Quem gosta de cheiro de alfazema Sabe aquele cheiro de alfazema Meu amor A pessoa vai se encantar por isso Eu não sei se é porque eu sou doente Por cheiro de alfazema Sempre é meio cheiro de alfazema E meu amor Esse cheiro aqui Tá babado Tá Tá babado E ela se diferencia Ao mesmo tempo Ai você vai falar Ai meu peço É uma alfazema normal Não gente Não é aquela alfazema normal Mas também Não é uma alfazema Totalmente diferente Parece que é uma alfazema Misturada Com alguns aromas ali a mais E deu um babado aqui ó Deu babado Gente Essa coleção foi babado Mas eu gostei Porque assim Por ser uma nova fórmula É Obviamente Eu e o Renê Tá Acredito que eles tenham Reduzido sim No forte Porque alfazema Quando ela é muito bem Trabalhada Num perfume Ou num creme Ela fica muito forte É uma erva muito forte Tá Então Aqui Eu acho que nessa nova fórmula Eles diminuíram E deixou Equilibrado Sabe Porque assim Tem gente que gosta de perfume forte Tem gente que gosta de perfume doce Tem gente que gosta de perfume neutro Esse perfume aqui Basicamente Ele fica o cheiro Realmente fica na pele Mas eu acho que A marca apelou A trazer algo neutro Algo Em que tipo assim Atendesse todos os públicos Entendeu gente Nossa Se uma criança Com textos aqui É que ele só vai amar Nossa Beijão de muita luz Amiga Ai Manda pro teu amigo Já que é fã de perfume Que vai Ou melhor Aquela pessoa que vai comprar um desse Pra você Pra você testar E voltar Com o comentário Com o comentário O que você achou Deixa aí Que eu quero ouvir tudo E o homem voltou Com a furadeira Ai que amor Meu Deus Como ele me ama Me ama né Gente eu sei Amo ele também Beijo de luz